É família, quando tudo acaba em festa, ou não né, o que que aconteceu? Olha um monte de gente aqui ó, mano Não dá pra gente colocar os 20 graves de 12 na assadeira estendida, pronto, vocês estão felizes? O grande dia chegou hein, sejam todos muito bem vindos, começando mais um vídeo no canal É o seguinte, hoje eu vou falar um pouco pra vocês, vou mostrar um pouco do nosso projeto da assadeira preta Hoje é a vez dela, tá bom? Começamos a fazer a caixa de grave, vamos mostrar pra vocês aqui Mano, estamos correndo contra o trem, a assadeira amarela está bem mais adiantada, né, que era natural Vou mostrar muito pra vocês, não, está aqui ó, o fundo da caixa, isso aqui é um molde, tá? E o gigante já está fazendo a lateral ali, beleza? Vão ser 20 graves, igual a gente falou pra vocês né, e vocês vão descobrir agora Assistindo esse vídeo, como que vai ser esses 20 graves aqui da caixa Todo mundo muito curioso, muita gente mandando mensagem E daqui a pouquinho, eu vou estar mostrando pra vocês tudo, beleza? Então, vai acompanhando o vídeo aí, tá? Vá se inscrevendo aí no canal, muita gente assistindo o vídeo e não está se inscrevendo no canal E também ativa o sininho com a notificação, beleza? A porta aqui já está mais ou menos pronta, tá? Falta só algumas coisas Pra finalizar ela, maciar, fazer a parte de pintura A parte do fundo está pronta, tá ligado? E fazer a pintura E aqui os meninos já estão metendo macho nas caixas Eu acho que se fazer os madeiramentos hoje, amanhã pinta Vamos ver se a gente consegue essa passanha, né? E é isso, vai deixar no likezão pro vídeo E acompanha aí o processo da caixa dos 20 graves Na saveira estendida, tá bom? Estendida, pode ver o modelo dela aí, ó Bora pro vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fala comigo, você gostou que a gente pintou ontem? Ficou melhor, não ficou? Poxa, e meu bem? E aí, tá todo mundo querendo saber dos alto-falantes aí, os 20 de 10. Que o povo tá falando, vamos ver o que vai dar, né? Aí, ó, o esqueleto da caixa, não sei se é esqueleto que fala, eu tô falando esqueleto. Espero que vocês entendam. Ó o homem aí, ó. Esse é o homem, ó, proprietário da demócrina. O homem é os meninos aqui, rapaz, aí é que é os férios, ó. Ó, isso aí. E aí, pra 2024? É verdade mesmo que isso é uma boata aí, pessoal que tiver saveiro, gol, o carro quiser montar, completo, com tudo aqui, com todos os produtos comprados aqui, tudo aqui. Três, oito vezes no cartão, é verdade? Ó, dependendo do valor, até em 24 vezes. Aí, até em 24 vezes, se você quiser realizar seu sonho, chegou a hora, família, procura lá, ó, Deboche Brasília, no Instagram, não perde tempo, certo? Então, quer realizar seu sonho em 24 vezes? Vale muito a pena, vem pra cá. Chama, pai, cê é louco. Ô, merchanzão brabo agora. Hã? Então, pode ser 24 meses pra cá, mano. É, 24 vezes, eu acelo, 24 meses pra ficar pronto. É, é, não é não, fica tranquilo, gente. É, o prazo comum, o prazo comum de um carro comum é 30 dias, tá bom? Se tudo tiver, tudo bem. Agora, se tiver muito feriado, coisa do tipo, algum problema com alguma outra coisa, pode acontecer. Mas, cara, nem chega a 30 dias, sempre entrega antes. Geralmente, sempre entrega antes. Tá aí, tá fazendo a caixa de grávida assaveira e a amarela continua ali, ó, todo o vapor. Certo? Então, vamos que vamos. Obrigante aqui, cadê seu irmão? Cadê teu irmão? Meu Deus! Ó o homem, velho. Você vai cair daí, ô anão? Tá agarrado, hein? O homem tá agarrado. Madeira de 25. Cortando aí com o bom pra cá. Ó os dutos. O duto tá pronto. O formão dele se fez, ó. O duto. Nosso polidor. Preparando as peças. Aqui toca. Ó o homem aí, ó. Tá riscando. Tô fazendo os cálculos dele. Desafio pro gigante, ó. A nossa assaveira. Vou continuar mostrando pra vocês aqui. Tudo, 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 mano. Demora um pouco, tá ligado? De uma etapa pra outra. Então, sempre quando eu vou estar gravando pra vocês, aí vocês vão achar que não tá andando e tal. Mas, tá fazendo, mano. Aqui, ó. É, família. Quando tudo acaba em festa. Ou não, né? O que que aconteceu? Ó um monte de gente aqui, ó. Mano. Não dá pra gente colocar os 20 graus de 12 na assaveira estendida. Pronto. Vocês estão felizes? 16 aqui, ia ser 4 aqui, ó. Só que não dá os 4 aqui, mano. Não cabe nem pro resto. De jeito nenhum. Então, a gente vai optar por outra coisa aqui. Vamos pôr se a gente põe 18 falantes. Não sei ainda. Tá bom? Vai acompanhando aí que a gente vai ver o que a gente vai fazer. Então, resumindo, não dá certo. Beleza? Vamos mudar isso aqui agora. E vamos ver qual que é a melhor opção. Aí os meninos continuam estudando ali a possibilidade. Depois de uma hora daquela gravação, ainda não sabemos a quantidade de alto-falante que vai caber no projeto. Mas, estão trabalhando, estão mexendo, mano. Vamos ver o que vai dar. Certo? Eu fiquei muito triste, mano. Porque eu queria muito montar os 20 de 12, infelizmente. Não deu certo, mano. Tá bom. Faz parte. Nem sei mais o que vai virar. Vamos ver o que vai dar. Enquanto isso, vamos trabalhando no assadeiro amarelo. Pra finalizar ela. Olha o que vai trabalhando aí, ó. Meu Deus. Quase tô batindo isso aqui. Tô trabalhando. Vamos ver o que vai dar. Rapaziada, como vocês viram aí, né? Dando continuidade no vídeo aqui da nossa caixa, né? Infelizmente, não deu certo o projeto que eu queria. Seriam 20 graves de 12, 16 em cima e 4 embaixo. Só que embaixo, os ímãs, eles batem um no outro, não pegam. E não dá pra fazer retinho aqui, ó. O espaço não dá, tá ligado? Ele fica assim, ó. Então, bate o ímã do alto-falante, infelizmente. Aí a gente optou por fazer 18 graves. Não é o que eu queria. Muito triste, mas não tem jeito, tá? Então, tá aqui a caixa. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha lá. Como vocês podem ver, ó. 4, 4, 3, 3 e 1 aqui, certo? Aí aqui, pra fazer a tampa, vai mais 3 aqui. Ou seja, vai ficar desse jeito a caixa, mano. Vai ficar com 18 graves. Beleza? De 1.400 da Monster. Então, é isso aí, mano. Os meninos vão finalizar a caixa. Eu vou estar mostrando pra vocês aí nos próximos vídeos. Vai acompanhando. Eu tô fazendo bastante vídeo aleatório sobre a saveira amarela. Sobre a nossa saveira preta. Então, vai acompanhando aí no canal. Vai deixando aquele likezão nervoso pra fortalecer a gente aí. Se inscreve aí no canal se ainda não se inscreveu. Tô postando um vídeo por dia, diretão agora. Tô editando pelo celular, só fazendo alguns pequenos cortes. Aqui é raiz mesmo. O vídeo é um raiz pra vocês. Tá bom? E aí eu vou mostrando tudo. Beleza? Então, é isso. Obrigado a todos vocês aí, mano. Por estar aqui. Para os novos seguidores aqui do canal. E também lá do Instagram. Beleza? É nóis lá do vídeo. Tchau.